Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez fazendo mais uma entrega de mais uma usina solar fotovoltaica na cidade de Poche Caldas, hoje aqui na indústria da Piffer, materiais e artigos para festa, uma empresa nacionalmente conhecida. Bom, aqui foi instalado o inversor da SolarEd, de um SE 75K, com 200 placas conectadas, DH 450, proporcionando uma economia anual de R$ 150.000. Energia solar não é tudo igual. Para você conhecer mais sobre energia solar para empresas e indústria, siga o nosso canal de comunicação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho